Hoje a gente vai discutir a antologia poética do Vinícius de Moraes, mais conhecido como Poetinha, que partiu de uma concepção negativista sobre ele, mas que hoje é só carinho, é só amor. Esse é um livro de poemas do Vinícius. A gente conhece bastante esse autor pela música, ele se tornou mundialmente conhecido pela música, pelas suas composições, pelas suas letras, que ele era mais famoso pelas letras do que pela composição em si da melodia. Embora fosse também um compositor musical. E que queria participar de tudo que ele pudesse, com todos os parceiros que ele pudesse. E nesse livro aqui a gente tem poemas de todas as cores, formatos, sabores, porque tem sonetos, todos metrificados, rígidos, tem poemas longos. Tem baladas, tem heresias. E tem uns que podia virar musiquinha também. Alguns foram, né? Ele usa coisas do menino, ele era um menino, valente, caprino, pequeno, infante, sadio e grimpante, ele vai. É um poema dos primeiros livros dele, que depois ele adapta, transforma numa canção. Mas ele é fantástico, né? E tem um lado do Vinícius, quer dizer, ele ficou conhecido como o poeta da paixão, né? Que é o nome da biografia lá, do José Castela sobre ele. É o poeta do amor, mas é muito o poeta também de uma religiosidade, né? De um misticismo. Uma crença, né? Uma crença. Principalmente nas primeiras poesias que ele escreveu, né? Acho que é a primeira parte do livro que tem poesias mais longas. E acho que são poesias de uma necessidade muito grande de extravasar esses sentimentos. E alguns deles se ligam à religiosidade, né? Se ligam muito forte a um Deus. E uma crença no amor também, né? Que a insistência dele continua nesses sentimentos puros. E é o que eu mais admiro na obra dele, seja na música ou na poesia, o que for, que é a capacidade que ele tem de escrever sobre os sentimentos mais simples. Um olhar, um toque, um cheiro. Ele tem esse talento realmente de descrever isso de forma tão sutil. E sem afetação, né? Porque ele era contrário também à afetação, à arrogância. E como ele consegue, né? Essa, como ele diz, essa irredutível, essa necessidade de se fazer a poesia, né? De se falar sobre a beleza das coisas, né? Como você disse ali. O linguajar dele é totalmente flexível. Ele tem poesias em que o mesmo tema, amor para o Vinícius, pode caber dentro de um soneto com uma linguagem erudita. E sabe, aquelas palavras grandes que a gente vê no dicionário. E ele consegue também fazer as baladas que são acalentadoras, assim, pelo uso comum da linguagem, né? Pela proximidade. É o mesmo amor de um jeito muito diferente para ser apresentado. E ele tem, quer dizer, entre a vida dele, a obra é muito interessante, né? A frase dele é que a história da irredutível recusa a poesia não vivida. Então a vida dele espelhou muito essa poesia que ele fez, né? E que vida também, né? Se ele não tiver experiência para falar do sentimento. Eu costumo brincar com os alunos que o Vinícius é para ser tomado em todas as fases do sentimento amoroso, né? Você toma o Vinícius quando está chavecando, paquerando, toma o Vinícius quando a relação está dando muito bem, toma o Vinícius quando está refluindo, não está tão bem. É quase didático. Vinícius da fossa, nossa, que Vinícius da fossa. Quando não deu certo, né? O Vinícius é para todas as fases, né? Ele é fantástico. É aquilo que não dá para falar da dor se você não sentir a dor, né? E ele mostra, é quase um livro didático, de como passar por todas as emoções. E como amar, né? Exatamente, né? Com nove casamentos, tem a frase célebre do Rubem Braga, essa festa está muito boa, né? Só de ex-mulher do Vinícius encontrei três, né? Ele soube, né? Eu falo, gente, eu nasci na época errada. Se eu tivesse nascido na época do Vinícius, eu seria a décima, gente. Com certeza, eu ia persegui-lo, ser tiete, até o dia que a gente ia casar. Ia lutar muito por isso. E esses versos têm isso, né? Quer dizer, você citou, tem muito de coloquialismo, tem essa erudição, mas a maneira como ele consegue fazer isso, como ele consegue se comunicar, como ele consegue ser um poeta muito popular, sendo extraordinariamente denso, né? Talvez porque não tem a afetação, né? Ele recusa essa ideia da afetação, um certo rigor no sentido de se distanciar das pessoas por essa afetação. Então, ele é esse sujeito que parece o Boa Praça, o Bacana, o Legal, o Tiozão, o Amigão, não sei o quê, mas tem uma densidade muito grande, né? Ele tem poemas também nesse livro que são poemas de crítica social, né? O escritor da Rosa de Hiroshima não é alguém que está alheio àquilo que está se passando ao redor dele. A palavra dos mortos do campo de concentração, da bomba atômica. Ele transcende, ele não é aquele poeta que fala apenas sobre o amor, aquele poeta que vai falar apenas sobre a fossa, mas ele é o poeta que consegue sair de dentro de si para ver... que fala sobre a morte, muito sobre a morte. Sensibilidade, muita sensibilidade. E aquele medo que ele tem em relação a várias coisas, ele transforma em matéria poética. A própria morte, né? Que ele sempre trata de uma maneira muito própria, muito dele, né? Então, ele realmente é um poeta extraordinário. Um poeta apaixonado. É apaixonado, né? Um poeta da paixão. E não tem como sair das poesias dele sem... A gente já está contaminado aqui. O Vinícius é para todas as idades, todos os gêneros, todas as épocas. Vale ler esse daqui ainda escutando uma musiquinha do Vinícius. Aí é o pacote perfeito. Está perfeito. E aí, usando, né? Pegando o gancho do título dele mesmo, né? Para viver um grande amor, né? É um livro de crônicas e poemas. Então, é o cara. Vinícius é o sujeito. As várias facetas do mesmo sentimento, né? Dentro do amor, ele coloca o que é bom, o que é ruim e torna tudo uma experiência válida para se passar, né? Inclusive a dor, então... Fantástico. Participe também do nosso bate-papo literário. Na próxima semana, o livro será Diálogos Impossíveis, de Luiz Fernando Veríssimo. Leia o livro e faça parte do nosso clube. Música Música Música